Fala pra mim, onde que eu já perdi lojinha com o patrão? Nunca, entendeu? Ai, me dá, guarda! Tem alguém nessa frequência aqui? Acabou o pauta, por que, truta? Eu vi essa sacrava ali, rapaz, fiquei até comendo aí. Não, tá louco, foi sem querer, cachorro. Fui arrumar uma cueca aqui, peguei sem querer. Tá suave, valeu. Valeu, valeu.